Mais uma do seu tico Olha mesmo Olha lá, olha lá o Wagner E aí amor, é grande? Nada Filhotinho? Essa daqui eu tenho no meu aquário Olha, essa tá bonita Já teve desse tamanho no aquário mesmo Amizade antiga? Amor antigo Amor antigo É feixe, é vaca Lindo, eu vi O que nós vimos foi um labrador Ele gravava assim, ó Um grandão gordo pra caramba Lá tem dois assim Ele e um papagaio Vai com a vida Papagaio estamos tudo Eu só filmo, né? Tem que aparecer também Até que enfim, hein? Até que enfim Tem que enfim um de sereis Dona Eliane de novo Olha onde pulou Aí no vão, isso Vai trazendo ela Vai trazendo ela na manha Na manha Na manha do gato Vou pegar aqui, ó Olha lá Mais uma Dona Eliane aí, ó Metida Levanta, levanta pra ficar bonito na foto Aí, ó Aí sim, ó Calma Só me pergunta de onde ele é Fala pra ele de onde ele é De Santos, pô De Santos, do futebol Mas aquela pegadinha ali do Marcão Foi da hora Tô preso no boxe Tô preso no boxe Aê, garoto Obrigado, meu irmão A moto vai sair no Fantástico amanhã Vai cobrar direitos autorais A reputagem vai ser grande Aí, ó Aê, ó Vai rodar Com belota Aí, ó O professor tá dando mó surra no pessoal aí, ó Ó, ó lá O homem não passa o segredo pros amigos aí, ó Só ele que pega Tá bonita, né? Aí, ó Mais uma aí, ó Ai, que gostoso aqui, ó Piscininha aí do lado aí, ó Tomar um banho geladinho A gente vai filmar mais aí pra vocês verem Pequena Mas é pequena Nossa, que monte Mas é pequena Ó lá É bonita, é bonita Melhote Melhote Perto da... Da Elis Melhote Eita banho Nossa, tá bonita ela aí Olha o segredo Aí, ó Ó o pescador aí, ó Ó Tiago Ó, Tiago, ó Tem que pegar o passagem lá pra ajudar aí Tem que pegar o passagem lá pra ajudar aí Vai lá, vai lá Afundou de novo? Ó Tem um dano, da mochulha Ó, boinha Ih, esse aí tá quebrado Ó, levanta ela, cara, vem Ele quer puxar com o alicate Ah Não, você aguenta ali Aê, pescador Pescador aí, ó Aê, garoto O negócio é desde pequeno, né Ó, o Wagner pegou mais uma lá, ó A famosa economia tem A linha dele não arrebentar Ó Ó Ó Ó Ó Ó O cara pegaram hoje, ó Aqui, acho que uns 40kg de peixe já, galera Estrena a massinha aí, uma Depois eu vou deixar a receitinha aí Da massinha É bater na água E a bicha agarrar A Mariana vai pegar agulha A Mariana vai pegar agulha São Peter Ó Ó Olha o peixe ali, ó Olha o peixe Olha Olha Quem disse que a Mariana não pega peixe ali, ó Falei, mulher, representando Só o senhor que pega isso, ele tá de sacanagem Vai levar esse daí? Não Aê, tio, vamos levar, né Não, esse é pequeno, pô Muito pequeno? Não, quero um bem grande Tá Vou levar um grande grandão É, nós estamos querendo grandão Mas desse jeito aqui nós não vamos pescar Com qual risco aí? Com o que vocês compram aí? É, nós compramos e também temos uma massinha de pizza também E nada Vou arrumar um pouco de massa pra vocês Ó, tá bom Essa massa aí eu vou falar pra tu, é vermelha, hein Porque eu vou falar pra tu, cara, que eu vou fazer uma peixão Mas a senhora mesmo pegou ali, pegou uns quatro ali que eu falei, caramba Peguei Peguei E tô perdendo É, só porque eu ia ter que dormir com as amigas, né É Aí, ó Mais uma tilápia Olha lá, o Marcão também engatou uma, ó Olha, calma Vai pra vida Olha a loira, ó Ó, tá sendo uma loirinha ali, ó E as vacas estão aqui, ó Querem do carinho Olha que linda essa Olha que bonita Olha que linda Vou pegar uma dessa agora Eu já desconfiava que o Marcão gostava de loira, viu Ó, perfeito Não, não leva, vai Essa não vai pra vida, essa vai virar filé Chashimi Perdi mais uma Ah, minha mulher perdeu mais uma Você reconfunciona, Fred? O seu contrato Quando a banha é preta Quando a banha é preta Quando a banha é preta Vamos pro cima Eu sei que eu sou franco Mas eu sei que eu sei que é seco Ó Doas ao mesmo tempo Dobre, dobre, dobre Ó O Sai daí, preto Sai daí, preto Ó Ih, o cara não sabe pilotar A tilápia, ó Ó, a tilápia pilota assim, rapaziada Ó, ó, ó Ó Aí, eu já desfinotei Ó Olha, olha que bonito Ó, vai cair Acabou Vídeo cacetada Vamos pra outra aqui Agora não precisa mais Olha que linda Ah, eu derrubei um monte Tudo errado Cadê o... Cadê a tua cara? Cadê aquele negócio que pega o peixe? Negócio que pega o peixe? Marcos ou Passaguá? Ou Alicade? Olha só a mancha e se ela vem Vai colhendo Olha que linda Vai colhendo pra lá Olha lá Em dose dupla Aí Ó Que legal Aí, ó Dose dupla Não funciona não Aí, ó Olha lá Ela é pequenininha Não, mas tudo bem Passa pra ele a gru Pera aí, pera aí Sai na gru Que vale é pegar Sai na gru Olha por onde pegou A mulher pegou pro outro lado Vai pra vida Vai pra vida essa daqui Uma linda Deixa eu pegar uma grande pra sair Uma grande Pegou atrás Que legal Olha Como tá gordo Não, não, vira Tá com defeito Outro lado É Sabe que é isso aí Deveria ser peixe com deitarra menor Algum peixe maior bocanhou Depois cicatrizou Caralho Tá achando que a gente não pesca É Tá vendo? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ele tá competindo com a gente É Não, tá bom Ele dá pra ir lá Opa Ó Ó Coisa linda, hein? Aí, ó Pescador aí, ó Falou que vai entrar lá no canal de pescando contigo Vai dar um like Vai dar um like e ainda vai se inscrever no canal, ó Tá ligado? Tá Eita, 28 quilos do rosto Ah, ele é seu pai? Olha que beleza Esse que é o Tico Esse que é o Tico E aquele ali que é o Tico, ó De Tico pra Tico Já não esquece de fazer o canal, ó O canal lá é pescando por Tico e Li Olha aqui Como é que é? O canal do Youtube lá é pescando por Tico e Li Tico e Li Li é ela Deu pra ver o porquê é Tico e Li Só os dois Acabou pro peixeiro Mulher tu tem 100 mil e dois pra peixe, hein? Parabéns Essa ali Tico com K Tico com K Pronto, meu amor Pronto Aê, ó É tambaqui? Tambaqui Tambaqui Olha o outro E agora Tambaqui Pacu Olha o outro coitadinho aqui Cadê o alicate? Pronto Pegar outro Pegar outro, animou? Aê Esse foi o Thiago que pegou Com a minha vara, né Thiago? Mas pegou Faltar agora Faltar É pesca esportiva Foi-se embora Foi-se embora Agora nem mesmo Foi-se embora Nunca vi o Pacu Agora eu vi Nunca vi o Pacu Viu agora Pegou aê, amor Pegou aê, amor? Já soltou Já soltou Já soltou? Tá ligado? Tá ligado? Mais um É que a gente É que a gente cansou É que a gente cansou de filmar, né Thiago? Porque você pegou Quanto? Já um monte Com a minha varinha da sorte É Vai conseguir tirar sozinho? Vai conseguir tirar sozinho? Brava! Capô Mas acho que ia abrir o anzol ali, hein? Dá uma olhada Opa Pega ela aí Não, acabou, né? Escapou só? Deu uma brinca, eu acho Então vai, pose Pose com a tilápia Aê Aê Muito bem Vai, vamos à soltura Foi pra vida Pronto, amor Não, desligou Ó, aqui tem música ao vivo Qual a sua graça, meu anjo? Oi? Qual a sua graça? Camila Ó, Camila, Camila É... Quais os dias que tem música ao vivo aqui? Final de semana É, programação de final de semana É Fala pra nós aí É, só final de semana Só final de semana, né? Daí sempre tem um porco no rolete Um boi no rolete É O quarto, seu vovó, setenta reais Ó, seu Wagner passando aí, ó Pra nós aí Setenta reais, né? O chalézinho aí, ó Setenta reais Setenta reais O chalézinho É, quantas horas? Um dia pouco, é diário Ah, é uma diária Vinte e quatro horas Lugar muito bonito Muito agradável A turma aqui trata a gente muito bem As meninas aqui Tudo humil Conhece o dono? Não Ó o dono aqui, ó Aí, ó A mulherada aí, ó Dona Eliande, Dona Elisete As pescadoras Descansando aí, as pescadoras Pescaram muito Esse é o dono Ó, prazer, tipo Opa Esse aqui é o Prazer É o nosso querido português aí, ó Que recebe a gente sempre com um sorriso no rosto É isso aí Parabéns pelos funcionários Funcionários, ó Mil Obrigado, obrigado As meninas muito educadas Vocês podem vir Obrigado pra vir aqui Que aqui é bom mesmo Isso Atendimento aqui, ó Vocês podem vir que é maravilhoso Barato Barato, não é nada caro Vocês vão gostar mesmo Preços bem excessivos É, ó 3 Uber, bem excessivo pra todo mundo Chaleta, quanta diária? Setenta reais por pessoa Aí, ó Setenta... Dois dias Entra num dia de manhã Sai num outro dia à tarde Café da manhã Incluso Olha, que coisa boa E acima também Ai, que legal Ó, amor, vamos vir, hein Vamos marcar pra gente vir? Vamos marcar Combinar com o Wagner e a Fátima Fim de semana também esse valor? Fim de semana também esse valor? Fim de semana também esse valor? Fim de semana com a filiagem Que será todo Natal, arrumou tudo Setenta por pessoa Que legal Legal Olha, parabéns Parabéns mesmo Agradeço aí pela recepção Pode, seus funcionários, ó Mil Parabéns mesmo Amor, diz tchau aí pra todo mundo aí Tchau Seu Wagner aí se despedindo Tá na hora de dar tchau Tá na hora de dar tchau 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 Tchau